Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer uma atualização de projeto de leitura para vocês um dos meus vários projetos que me segue já há um tempo pode se lembrar que no começo deste ano eu lancei o projeto O Que Faz o Brasil Brasil? na intenção de ler mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade e ler livros de história, literatura e ciências humanas de modo geral livros que nos ajudam a entender porque nós somos como somos e aí eu mostrei alguns livros que eu tenho depois disso comprei outros também comecei a ler alguma coisa, só que não li tanto porque eu estou metido em vários projetos, como vocês sabem e aí não rende tanto assim para cada projeto eu leio um pouco para cada um eu vou deixar o vídeo que eu falo do projeto aqui embaixo no box de informações e aí vocês vão poder checar direitinho agora eu venho apresentar seis obras que eu li para esse projeto e comentar o aspecto que interessa para esse projeto ou seja, características que nos identificam Projetos para o Brasil, do José Bonifácio de Andrada e Silva neste livro aqui a gente tem textos dessa figura bem proeminente do período imperial o Andrada e Silva, é claro, ele era português nesse período colonial as pessoas de destaque no Brasil de comando e tudo mais, todas as pessoas eram portuguesas o Andrada e Silva, a mesma coisa aqui são textos dele com planos para o Brasil ele queria um Brasil independente, né? ele era um, digamos, um liberal mas ele era bem próximo do Dom Pedro I e aqui ele tem textos que falam sobre escravidão sobre índios, ele tem até visões bem liberais para a época é claro que a gente tem que considerar o período que ele vivia o fato dele ser português, ou seja, ele por mais que quisesse a independência ele era o colonizador, né? ele era português e tal e para a época todas essas discussões de direitos humanos essas questões humanitárias não estavam desenvolvidas em termos intelectuais como estão hoje então para a época o que ele apresenta aqui são ideias liberais até e neste livro a gente percebe que ele não se dava bem com o Dom Pedro I ele acho que odiava e a recíproca era verdadeira o que é curioso porque quando o Dom Pedro I foi para Portugal ele abdicou do trono ele deixou o filho dele, Dom Pedro II que ainda era criança sob tutela do Andrada e Silva, né? José Bonifácio e eles não se davam bem, não sei como e o José Bonifácio até também, se eu não me engano, ele foi um dos regentes e naquela regência trina, né? não sei não lembro direito mas aqui ele não fala desse período mas eu gosto de ler fontes primárias por conta disso ele expressa claramente que não gosta do Dom Pedro, né? ele até adjetiva o Dom Pedro negativamente, certo? então a contribuição desse livro para o meu projeto que faz o Brasil Brasil é a ideia, é o que ele propõe aqui de projeto para escravo, para índio de toda a concepção dele, de suas ideias liberais para aquela época a gente está falando da primeira metade do século XIX, já faz um tempo dois livros de literatura O Guarani e Iracema ambos do José de Alencar o que tem aqui nessas obras que nos ajudam a entender o Brasil? aqui a gente tem o relacionamento do branco português com o índio no caso da Iracema, ela é índia e ela tem um filho até com português no caso o Guarani, a moça é portuguesa, loira e tal e o Peri é índio por que o José de Alencar fez isso? é porque ele estava à procura em busca de um Brasil profundo é claro que ele usava esse termo na época acho que esse é um termo do século XX mas o que ele fez aqui? o que ele já fazia no século XIX? ora, ele buscava uma identidade do Brasil as origens, como a população começou a se constituir é evidente, ele traz a questão da mistissagem, o branco e o índio ele não fala de negros aqui ele inclusive era favorável à escravidão isso já deve explicar por que ele acha que a população brasileira mesmo teve como princípio a etnia indígena e a europeia o Guarani tem um final até meio místico, sabe? remete a uma lenda lá, bem legal e no caso da Era Cima eles chegaram realmente a ter fim o José de Alencar no século XIX ele já estava fazendo uma coisa que o maior de Andrade o Oswaldo de Andrade fez no século XX que é essa busca das raízes mesmo do Brasil as raízes do Brasil o que é tipicamente brasileiro sem influência europeia aqui o José de Alencar na verdade ele está buscando a constituição do Brasil do povo brasileiro e na verdade ele não está buscando algo genuinamente brasileiro ele está buscando a formação tanto é que ele inclui aqui o europeu nessa questão da formação coisa que o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade eles quiseram excluir eles queriam algo tipicamente brasileiro mesmo o que tinha aqui antes dos portugueses a carta do descobrimento ao rei Dom Manuel de Pelo Vaz de Caminho a carta em que ele anuncia a nossa terra e aqui eu marquei algumas passagens que são bem conhecidas nossas e é um livrinho bem pequenininho mesmo porque olha só é isso aqui a lombada e ele é praticamente bilíngue é português para português mas há uma tradução porque aqui é português arcaico então pode-se falar em tradução porque embora seja o mesmo idioma é arcaico português arcaico muitas palavras a gente nem adivinharia o significado e aqui é a carta original e foi muito legal ler é claro que a gente já conhece várias passagens às vezes sem saber que conhece mas a gente conhece eu marquei aqui os trechos famosos da carta eu gostei bastante de ler já que o projeto é que faz o Brasil Brasil eu não poderia deixar isso de fora Dom Casmurro de Machado de Assis ora, o que tem aqui que contribui para o nosso projeto? aqui a gente tem a família brasileira daquele período claro que é a família burguesa se a gente se lembrar da constituição da família do Bentinho tem na tia, acho que Justina, né? José Dias, um tio ele mostra muito bem como essa família brasileira era formada naquele período que havia apaniguados então os protegidos então tem uma pessoa que tem mais dinheiro que é a mãe do Bentinho e ela acaba protegendo arrebanhando outros que vão vivendo na casa na condição de agregado como José Dias uma espécie de parasita e as parentes solteirona que não se casa o fato da viúva precisar de um irmão mais velho ali meio que para cuidar das coisas os protegidos a gente vê essa constituição em vários romances aqui em Dom Casmo a gente vê muito claramente e muito bem feito toda aquela questão da burguesia de origem europeia portuguesa que tem ali os escravos e aí os portugueses que não se deram tão bem e ficam protegidos os apaniguados portugueses não descendentes de portugueses protegidos e apaniguados toda a escravidão ali a mercê toda essa questão Machado de Assis é excelente para a gente entender isso não só esse livro há vários outros livros dele que a gente consegue perceber isso muito bem toda essa constituição familiar classe média burguesa do Rio de Janeiro do século XIX o que faz o Brasil Brasil do Roberto da Mata este livro que deu título ao projeto eu gostei muito desse título e aqui quando eu li esse livro o meu está autografado até Roberto da Mata não sei se dá para ver eu me fiquei incomodada com algumas passagens aqui porque eu achei preconceituosa mas depois não eu achei assim senso comum demais algumas passagens mas depois eu acho que ele desenvolveu bem assim eu acho que ele deu conta bem da proposta não me incomodou mais eu fiz as pazes com a obra e aqui ele apresenta características da nossa cultura então o jeitinho brasileiro essa questão de falta de ética ele não fala a lei de Gerson porque o livro é anterior a essa questão da lei de Gerson mas ele identifica traços da nossa cultura que depois contribuiu para esse conceito de lei de Gerson que é essa questão de querer tirar vantagem em tudo o que é a questão do jeitinho brasileiro mas o jeitinho brasileiro não é só isso a questão da lei de Gerson aborda esse aspecto de querer tirar vantagem em tudo mas o jeitinho brasileiro ele trata também dessa questão da flexibilidade que não é tão negativa assim quando você tem quando você vai para outros países ou então quando você entra em contato com várias outras culturas você percebe que a flexibilidade brasileira essa falta de pragmatismo que nos identifica muitas vezes é bem positiva para resolver problemas a gente dá nó e pingo d'água isso é muito positivo muitas vezes muitos gringos franceses mas eles veem isso com muita positividade O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra que eu adorei ler acho que eu fiz vídeo inclusive fiz vídeo sobre o Dom Casmurro também fiz vídeo sobre este livro e o que que tem aqui que nos ajuda a entender o Brasil aqui a gente tem essa questão do Policarpo Quaresma que acaba ficando ele é tão louco quanto o Dom Quixote uma pessoa totalmente desconectada da realidade mas o que é interessante aqui é que essa loucura dele é por um Brasil genuíno tanto é que ele tenta instituir o Tupi como língua oficial e a gente sabe que um dos elementos de unificação de nacionalismo é a língua é a unificação da língua é a questão do território é a questão de língua e tudo mais então ele queria o Tupi voltar às origens e instituir o Tupi é claro que por essas e outras razões ele foi considerado louco ele considerava o Brasil assim melhor que a Europa em vários aspectos as plantações e tudo mais mas não é só esse aspecto que nos ajuda a entender não aqui a gente está no século XIX e aqui tem alguns elementos que nos ajudam a entender a cultura de povoamento aqui do Brasil aqui tem uma passagem em que o governo quer trazer estrangeiros para o Brasil para trabalhar e tem até um comentário de um brasileiro empregado que fala que o governo não dá oportunidades para os brasileiros para fazer o serviço ele quer contratar mão de obra estrangeira e isso a gente sabe que aconteceu com mais de uma razão uma coisa é achar que o estrangeiro é sempre mais capacitado brasileiro até hoje a gente tem essa mentalidade de achar que os gringos são melhores são mais capacitados e uma outra questão que aqui não é discutida mas é bem mas é pontual é a questão do branqueamento essa política de migração brasileira também visava o branqueamento da nossa população queriam trazer europeus para cá para aos poucos a população ficar branca porque com a libertação dos escravos é curioso porque não se cogitava dar trabalhos para negro não pensavam em negro como um ser capaz de trabalhar de ser uma mão de obra capacitada especializada o Lima Barreto ele é um escritor do final do século XIX e o princípio do século XX então ele cresceu quando ele era criança a escravidão foi abolida então ele com certeza conheceu o escravo ele é bem nesse período de transição então ele percebeu muito de perto essa questão do negro ser libertado e ficar à deriva ele não discute isso muito a fundo mas aqui a gente percebe que visavam que todo o trabalho fosse feito por brancos estrangeiros por ser a mão de obra que eles consideravam mais capacitada e também por não querer incluir o negro no mercado de trabalho e também não querer que a população ficasse escurecida então eu acho que queriam que os negros morressem de fome se a liberta não dá condições de sobrevivência vai virar o que? não foi por acaso que começaram a povoar a favela da Providência lá no Rio de Janeiro porque não tinha onde morar não tinha nenhuma infraestrutura não tinha nada ele não discute essa questão bem a fundo mas a gente percebe algumas questões pontuais desse período e é bem legal gostei muito dessa aula então esses foram uns livros alguns não ficção outros de literatura que ajudam a entender o Brasil que nos ajudam eu tenho bastante livro ali pra ler provavelmente neste ano não farei outra atualização desse projeto porque não vou conseguir ler tantos livros assim pra falar a respeito mas aí ano que vem eu volto e faço mais uma atualização tá bom? se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir de se inscrever no canal se não é inscrito de comentar de começar a fazer o projeto também e de me seguir nas redes sociais o que lhe do mundo no Snapchat no Instagram e no Facebook beijos e tchau tchau